Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Como eram os personagens de Naruto quando crianças? Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Agora bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Salve galera! O vídeo não acabou ainda, mas já vim pedir para vocês já virem mais rápido que o Naruto criancinha pintando o monumento dos Hokages para dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal. E bora continuar! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri So Salve galera! Gostaram do vídeo? Qual personagem criança você achou mais legal? Me conta nos comentários Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos Já deixe seu like e se inscreve para ver mais vídeos iguais a este E até a próxima!